Você é paciente que vem ao consultório com uma queixa de dor lombar por causa da endometriose. Como é essa causa da dor lombar? Imagina o seguinte, a endometriose, o endometro, é essa camada dentro do útero que você menstrua todo mês. Toda vez que você menstrua via vaginal, pequenos focos saem da cavidade, vão para a tuba uterina e caem aqui na cavidade abdominal. Esses focos que caem na região pélvica vão se aderindo a cada menstruação, prejudicando mais o processo de dor lombar. Seja dor lombar, dor intestinal, dor para fazer xixi. Você que tem, por exemplo, uma dor lombar ou uma desmenorréia, que é a cólica menstrual, o que você pode fazer para melhorar essa dor? Além dos anti-inflamatórios, esses anti-inflamatórios não hormonais, existem também os exercícios físicos, a meditação, a acupuntura, tudo que te cause um alívio para essa dor lombar. Então, além de anti-inflamatórios, exercício, a acupuntura, meditação, tudo para melhorar o seu bem-estar e ir melhorando, sim, sua dor.